Eu nunca pensei... Tá gravado, eu acho, já o... O fã-clube tá gravado. Quem será que tá aqui, né? Aí, ó, Letícia Ferruge na área também, né? Fã número um, né? Fã número um aí. Letícia é a nossa grande amigona. Tá sempre junto, né? Parceira, faz parte já da família. Cassinho, ó, seja bem-vindo. Coisa linda. Obrigado, viu? Obrigado pelo espaço mais uma vez. Já estávamos muito saudade, né? Isso aí. A gente tinha até marcado já de ter vindo aqui, mas daí... Foi Covid? Covid tava... Tava geral, né, cara? Tava geral, tava geral. Tava geral. Gente, vamos fazer uma aí pra compartilhar? Vamos fazer uma pra compartilhar com vocês. Qualquer uma, só pra gente já iniciar, o pessoal vai chegando, vai compartilhando. Vocês. Olha aí, pessoal. Vai chegando, vai compartilhando. Novo Estima na Rádio. Novo Estima na Nova Metrô. Compartilhe. Vai convidando teus amigos, vai convidando a família tudo pra curtir. Nessa tarde maravilhosa, com esse calor bonito. Opa! Tô passando aí, vamos conversar. Você tem que me ouvir. E a loucura dessa gente, só querem nos separar. Logo agora, jamais faria isso contigo. Não ia correr o risco de te perder. Logo agora, só queria sua confiança. Mas ainda guarda a esperança. De me acertar com você. Deixa de lado o passado. Eu ainda te amo. Vou te provar, você está nos meus planos. Se arrumar e vamos sair. Se arrumar e vamos sair. Mostrar que entre nós nada mudou. Não, que nada vai destruir. Esse amor, deixa de lado. Deixa de lado o passado. Eu ainda te amo. Vou te provar, você está nos meus planos. Nos meus planos. Se arrumar e vamos sair. Mostrar que entre nós nada mudou. Que nada vai destruir. Esse amor. Nada vai destruir. Esse amor. Tá aí. Tá aí, Novo Estima na rádio Nova Metrô. Já teve um gritinho aí, né? Tá aí. Estamos com o fã clube aqui hoje. Gente, muito obrigado a você que está chegando. Já tem mensagens aqui. Vai chegando, vai compartilhando. Novo Estima, Cassinho, Coquinho, Nicolas. Estamos aqui com o Elim também na viola. Uma grande entrevista. Vai ser um bate-papo muito maneiro. Maria Helena já está chegando aí com a gente. Opa, Sarará. Desliguei, viu, Cassinho? Desliguei porque ele estava cantando mais alto que tu. Tá vendo? Viu, como é que é? Tá aí, ó. Vai, Cassinho. Vai, Cassinho. Bruna Silveira, Douglas Costa, Jonas Machado. Pessoal chegando aqui. Bruna Silveira dizendo aqui, ó. Ai, meus 15 anos. Que TBT. Retalho de São Miguel na área também. Alô, Sandra. Estamos juntos. Vai chegando. Vai compartilhando. Cestou. Gente, vamos lá. Vamos iniciando aqui. Vamos fazer uma mini linha do tempo hoje. Uma linha do tempo com a rapaziada do Novo Estima. sempre quis fazer, rapaziada, porque a primeira vez que a gente entrevistou foi o Coquinho, né, Coquinho? Lembra? Aqui no estúdio da rádio, né? Muito legal a entrevista. Foi muito legal. Tá lá no YouTube até hoje. Até hoje. E depois as entrevistas que a gente fez foi em Barzinho, foi bate-papo com música, o pessoal lá em volta querendo dançar, então a gente não conseguia falar. A galera também gosta muito de escutar o teu áudio lá do Barzinho. É, aquele é legal, né? É legal. Muito bacana. Muito trabalho, corre o novo ametor, né, Cassinho? Que legal, cara. Que legal. E eu queria começar, Cassinho, com o início do grupo, porque... Eu tinha 20... Não, tô chamando de vocês de velho, né? Não, a gente começou cedo. É, começaram cedo. Saran tinha quantos? Saran tinha uns 27, por aí. É legal. Não vamos pegar o ouro, né? Mas tá bem, tá bem, tá bem conservado, tá bonito. Fala pra gente aí, Cassio, como é que começou o grupo? A formação, a ideia, era grupo de escola, o Clayton, esse início, como é que funcionou? É, quando a gente começou mesmo foi na época da escola, eu e o Coquinho, a gente indo pra escola, e a gente sempre, desde a época lá do... da época da escola e da época dos nossos pais, a minha mãe andava com a mãe dele, meu pai, meu avô andava com o avô dele, minha avó andava com a avó dele, então já vem desde a barriga, eu acho, né? Já vem desde a barriga. Deus já tava escrito, né? Por Deus. Mas onde começou mesmo foi na época da escola, a gente decidiu montar um grupo, e na verdade nesse grupo o que que tinha? Só nós dois. A gente fez o repertório sem ter a banda, né? A gente fez o repertório, ensaiava só nós dois, e na verdade eu não cantava. A gente fazia até as viradas das músicas, tá, depois dessa... E na verdade eu não cantava na época, e a gente começou a procurar meninos ali que também tivessem esse mesmo sonho que nós, de... Mais ou menos que idade vocês tinham? Acho que a gente tinha uns 12 anos. Ah, entendi. E a gente começou a procurar os meninos que tivessem o mesmo sonho que nós, e que tivessem pra montar um grupo, e logo, logo, não deu uma semana, a gente já encontrou uma rapaziada lá na escola, que foi na época do autoestima, que daí não era o estima samba ainda, e a gente começou esse aí, aí foi onde era o nome autoestima, né, Coquim? E começamos a tocar no requeio da escola, a gente tocava... Na restinga. Na restinga, tinha 15 minutos de recreio, a gente tocava uma música de cuequeio, mas aquilo ali já era o bastante pra nós. Já era o bastante pra nós, poder viver da música, mas ali a gente ainda não vivia, mas esse era o nosso sonho. Tava já querendo aquilo ali pra gente, né? E aí depois, a gente montou o estima samba, que daí veio o Soneca, veio o Jesse, o Leandro. Aí a gente montou um pagode via mão, que a gente cobrava um real a entrada. Dois reais, eu acho. Nem era real, eu acho que era real. Nem era real, eu nem me lembro o que era. Eu não era. Aí ali nesse pagode, entravam umas 700 pessoas, a gente conseguiu juntar o dinheiro pra gravar a música de bobeira. A gente conversou com o Lele, na época o Lele tava produzindo uma galera aqui no Sul. Tocamos acho que um ano pra gravar a música, mas foi aí. Aí gravamos a música, assim que a gente gravou a música, graças a Deus, a música tocou bastante na época, na metrô. Tocou bastante. Fez a gente tocar em bastante lugar. E dali foi que a gente começou a ser contratado. Porque a gente começou a ser contratado e começou a viver da música. Entendi, cara. Entendi. Resumindo, então, foi... Resumindo, foi na escola. Foi na escola, saí, e depois o pagode que era pra ser na rexinga, então foi em Viamão. Foi em Viamão. Que loucura, cara. Loucura. Viamão, Quintão também, quando a gente foi pra Quintão também. Pô, início. É, eu acompanhei esse início, né? Uma galera fala de Quintão, ah, lembro de vocês, nós é de Quintão, lembro de vocês. A gente fazia um pagode na rua que era bem legal. Tá, e aí, eu tava falando isso semana passada, teve uma versão de bobeira de camelô, o camelô foi antes do CD, porque o estouro também do Estima Samba foi o CD do do camelô, né? Foi, foi. Mas como é que foi? Não, mas a gente gravou, nós gravamos a música antes, a gente gravou a música antes, e aí a gente tava tocando, eu acho que foi no, no Finis, na época tinha um Finis, a gente tava tocando. O pagode na segunda-feira que tinha. E quando a gente viu, não deu umas, acho que depois de uma semana que a gente tocou no Finis, começou a tocar nossa música. Todas as bancas do centro do camelô. Todas as bancas do centro, mas vixe, estourou. Era na época, foi bem na época que tava estourando os CD do camelô e tal, os ao vivo. Boca Louca. Boca Louca, é isso mesmo. Mesma época do Boca Louca, do Alossom. Como é que é o nome daquele outro grupo que a gente gostava mesmo? Não era Alossom, não era lá. Sociedade do Samba. Bem lembrado. Foi nessa época aí. Que legal, cara. E aí foi o Nardes, né? Foi o Nardes que está bem, depois foi o Nardes. Foi o Nardes. E soltou. Até hoje a gente fala isso pra ele. E ele, pô, você tem que me agradecer. Ao mesmo tempo tem mesmo, porque foi dali que mudou tudo assim, que a gente começou a viver da música. E hoje a gente é muito grato pro poder viver da música. E é uma divulgação também, é uma divulgação que... Não sei quem é que tem esse CD, tu já botou na internet, graças a Deus. Mas quem tem esse CD foi uma divulgação do Estima Samba, né? Que saiu pra fora, né? Era difícil de sair algum trabalho e com mais um CD no cabelo. E vocês ainda estouraram alguns grupos, porque é sempre moleque, né? É, ninguém conhecia as músicas. Ninguém conhecia as músicas, vocês acabaram estourando alguns grupos automaticamente. Até o próprio Fim do Pagode a gente conheceu, quando a gente foi gravar o CD do Estima Samba, a gente conheceu lá em São Paulo, não tocava aqui. Daí a gente começou a tocar a mesma música que estava no CD do Estima Samba, estava no CD do... O Amor, né? Isso. O Amor, Amor, Amor. Estava no CD deles e a gente começou a tocar a outra música deles, que era... Já virou rotina. Já virou rotina, é isso aí. E ficou sucesso aqui. Vamos dar continuidade, mas eu queria fazer de bobeira. Sai? Sai. Sai de bobeira, gente. Só a senhora dançar. Oi, Sarará. Vambora. Oi, Sarará. Música de Lelê e Vitor Nascimento. Tamo junto, Laca. Nunca ser com a sedução. Música de Lelê e Vitor Nascimento. Por que seu telefone está sempre desligado? Eu não sei. Tá de foca triste, tá com outro namorado? Eu não sei. Por que fazer isso comigo? Sou seu, mãe e seu, amigo. Duas paixões. Não dá, eu sei que dá. Não venha me contar história. Estava com visita agora. Meu amor, não sou bobo, não. De bobeira, não vou ficar, não vou ficar. Quer zoeira? E achar que eu vou ficar querida. De bobeira, não vou ficar, não vou ficar. Quer zoeira? E achar que eu vou acreditar. E acha que eu vou acreditar E acha que eu vou acreditar Saldanha toda sexta Nova Estima e zoeira Essa rolou Pessoal tá pedindo gatinha aqui também Eloá, netinhas aí tá com a gente Que legal gente, que legal A gente tá aí nessa fase aí Letícia Ferruj tá lá, tá aqui Essa rádio é demais, diz a Ana Cláudia Amazoli curtindo a Rádio Nova Metrô Muitas mensagens aqui Beijo amor, tamo junto Aí Sarará Tá de olho Beijo amor Gente agradecendo a grande audiência Você vai chegando, vai compartilhando Estamos com um novo estima, um novo momento Bombando o novo estima Muitas coisas ainda pra gente falar Muita novidade, aliás me atrapalhei Nas novidades aí né Alô Rui, uma por semana tava praticamente Coisa boa, coisa boa Projeto bom Já já a gente vai falar sobre isso Gente Vamos seguindo aqui Pagode da Banca A música de bobeira foi gravada pro Pagode da Banca Ou ela entrou? Não, não Ela entrou já Ela entrou no Pagode da Banca 2003, 2004 Olha A única coisa que marcou assim Essa história de a gente tá fazendo muitos shows Foi que a gente tocou em 7 lugares no domingo Como é que é? 7 lugares no domingo Lembra quando tinha a rave do Pagode? Hã? Lembra quando a galera fazia rave do Pagode? Rave do Pagode Eu lembro que a gente chegou em Cachoeirinha Eram umas 9 horas da manhã Minha nossa Sendo que nós já tava tocando Nossa senhora A gente tocou em 7 lugares A gente começou Como é que descansa? Acho que a gente chegou a tocar uns 40 shows no mês 40 shows Ali a gente baixava a cabeça e só queria tocar Nem olhava muito pro público A gente queria mais fazer o nosso som E levar cada vez mais longe Eu e o Cassio a gente falava Ah, falta entrar naquela casa ainda A gente não tocou naquele lugar ainda E graças a Deus a gente conseguiu Começar a tocar E a galera começou a aceitar Existe o grande momento Existem dois grandes momentos do Pagode Gaúcho Que é a época do Dorinho ali 90 e poucos, 98 E tem esse em 2003, 2004 Um acho que graças a Princesa Posso estar errado Não, acho que já era a metrô Eu acho que é a época ali E outro devido a metrô E vocês viveram esse grande momento Vocês acompanharam um cenário Que hoje a gente fala Naquela época o Pagode era assim E vocês viveram isso Eu vou te falar que A gente tem que ser grato Por ter nascido naquele momento Que era um momento Que não era só o Novo Estima Ou Estima Samba na época Sim o nosso segmento O movimento O nosso movimento era forte Hoje a gente vê que O movimento ainda vai melhorar Que eu tenho certeza que vai Mas não é que nem aquela época foi Entendeu? Na época do Toque de Mel Do Senzala, do Dorinho Que tinha uma abertura Parecia que aqui no Sul Era mais unido Não sei se era Mas parecia A gente ser mais unido Porque os projetos Tudo era para a galera aqui do Sul Hoje não Hoje a gente compra muito Muito grato Para todos que vêm De qualquer lugar do Brasil Eu só acho que a gente Tinha que também se unir Ser mais forte aqui Do mesmo jeito que eles são lá Do mesmo jeito que São Paulo É em São Paulo Do mesmo jeito que o Rio de Janeiro É em Rio de Janeiro Do mesmo jeito que Maceió É em Maceió E assim vai Em qualquer lugar do Brasil Então era isso Aqui era mais Era mais A gente era mais unido Era mais forte E aí deixa eu te fazer uma pergunta É O momento Rodriguinho Como é que chegou? Como é que chegou aquele CD? Como é que chegaram a ideia? Aí eu vou acompanhando A linha do tempo Vocês me corrigem Quando eu estiver errado Sim O Clayton entrou O Clayton entrou depois do CD Como é que aconteceu esse CD? O Clayton tem alguma coisa ali? Porque muita gente Associa Eu tô fazendo uma pergunta Que daqui a pouco o pessoal O Clayton que fez essa conexão Com o Rodriguinho Ah, não sabia É, o Clayton conheceu nós Depois do Tivobeira Que a gente começou o pagode Em Quintão Daí um amigo nosso O Smiley Ah, conheço um grupo ali Que tá tocando demais E apresentou o Clayton pra nós E continuou contando E aí foram pra São Paulo Não, quando a gente pegou e assinou com o Clayton O Clayton foi jogar, se não me engano Em Santos O Clayton tava em São Paulo Robinho, Diego Caraca Luxemburgo Nós tava junto com ele lá E o Clayton acabou fazendo uma amizade com o Rodriguinho E aí conversou Essa parada dele produzir um CD O Rodriguinho nunca tinha produzido um CD O primeiro CD que ele produziu Foi nós Ele até fala isso Ele tem um carinho muito grande Eu falo isso direto aqui E nós também temos um carinho muito grande por ele Todo mundo sabe disso, né? Não precisa ficar falando Mas foi assim Conexão do Clayton Aí o Clayton conversou com ele Perguntou pra ele se ele tinha interesse de produzir Ele falou que topava E depois disso daí E nessa época ele tava vindo direto também Pra tocar com vocês aqui Porque ele tinha saído dos travessos, né? Tinha a nossa terça-feira Que era Novestima.com Novestima.com Rodriguinho Cara, eu ouvi falar Todas as terças ele vinha Qual era o nome do lugar? Chapa Music Era onde foi o Café do Rock Ali no... Na Guete? Na Guete, isso Que era três andares Na frente do Manara É, vocês mandavam ali mesmo, hein? Ali é Caraca, velho Tem história, né? Por isso que agora Deixa eu botar a câmera em mim aqui Eu tava aqui conversando com o Cassinha A gente tocou o Marrom Bombom E ele, pô, uma vez eu toquei E aí depois ele lembrou Já, não, mas eu acho que eu toquei Que eu vi ele Não, mas daqui eu Ah, mas eu fui com vocês Então, tipo, a memória foi vindo E ele viu que foi com a rádio Que ele conhecia a Rosa Marrom Que a entrevista foi com o cara que compôs Mas ele foi vindo Foi vindo à memória É que é muito acontecimento, né? Eu sabia que ia ser sucesso De aquela música ali É O Zueira regravou também Rosa Marrom Gente, você que tá chegando aí com a gente Vai compartilhando Uma grande linha do tempo Recém no primeiro CD, hein? Tem mais uma história aí Pra gente contar Mas a gente tá seguindo Essa linha do tempo Novo Estima Na nova metrô Dezessete horas Trinta e quatro minutos Temperatura agora em Porto Alegre É de trinta e três graus Mentira Isso aqui tá mais Tá muito quente Quarenta e cinco Quarenta e cinco Tá alguma coisa assim Quarenta já É demais Cara, aí foi um sucesso O CD, né? Campeões de audiência Como é que vocês chegaram Nessa canção? É de quem? É de vocês? Não, Campeões de audiência Um tempo em Santos, São Paulo Até dormimos na casa Da mãe do Rodriguinho E o Rodriguinho começou A mostrar as músicas pra nós Pra gente ir Escolher o repertório A gente até escolheu O Clássico estava com amizade Com o Reinaldo E a gente foi na casa do Reinaldo Pra convidar ele Pra gravar com o nosso CD Imagina A gente uniu o Rodriguinho Com o Reinaldo Louco E daí o Reinaldo aceitou Recebeu a gente na casa dele Com o maior carinho E o Cássico até dormimos Na casa dele no dia lá Foi demais E aí tu imagina Na época A gente ali O Gurizadano Isso aí Olha o que aconteceu Esse fato foi Eu lembro quando a gente Primeiro chegou Quando a gente chegou Na rodoviária Nós Caramba Agora vai vir o Rodriguinho Vai vir o Rodriguinho Aí para o carro Se desce o Rodriguinho Nós já Vixe Maria Meu Deus do céu Muito legal Aí no mesmo dia A gente já foi pra casa Do Reinaldo Já conhecemos o Reinaldo Também Aí nós estava no Reinaldo De madrugada Toca a campainha Xande de Pelares Chega Vixe Até imagina Foi demais Que louco, cara E nós bem novo ali Junto com eles Já com uma história Né E contando a história Pra gente Hoje graças a Deus Assim Já teve a oportunidade De conhecer todo mundo De tocar com eles De conversar com eles Mas nada muda A gente sabe Que eles são Nossa referência O respeito Nada muda Mas tu imagina A gente gurizada Acontecendo Acredito ali com nós Assim muito rápido Sabe E com nós Aconteceu muito rápido Mesmo Vocês chegaram a fazer Planeta Atlântida Não? Sim, já fizemos Mais de sete Planeta Atlântida Sete Planeta Atlântida Planeta Atlântida Em Santa Catarina Caraca É bom a gente Falando disso Eu não sabia Eu perguntei mesmo Porque eu não sabia Pra saber a dimensão Porque na época Não existia Imagina se existisse As redes sociais Na antiga Não tem Não tem esse registro Que louco Coquinho Tu tá com o instrumento E o pessoal Deve estar pensando Mas eles não vão tocar O que pode sair aí? Era pra gente fazer Umas quatro músicas Aqui já fizemos duas O que pode sair aí? Pode ser um Feliz Pra Sempre Se eu gosto muito Bora Pra todos os casais Então né Estão ouvindo Aqui é a nova metrô Feliz Pra Sempre É bom dormir E acordar ao seu lado Eu sinto que estou muito mais feliz Deixei de ser seu namorado Pra ser pra sempre o que eu sempre quis E agora não vou mais te procurar É só chegar em casa e te encontrar E toda minha vida eu quero assim Vivendo com você perto de mim Eu peço Deus proteja por favor Essa lenda história de amor E se a gente fizer por merecer Alcança nossos sonhos e viver Feliz pra sempre Eu te amo muito mais Nem sei mais o quanto Você é meu bem querer E por isso eu canto Eu te amo muito mais Nem sei mais o quanto Mais do que você sonhou Do que eu sonhei É bom dormir e acordar ao seu lado Eu sinto que estou muito mais feliz Deixei de ser só seu namorado Pra ser pra sempre o que eu sempre quis E agora não vou mais E agora não vou mais te procurar É só chegar em casa e te encontrar E toda minha vida eu quero assim Vivendo com você perto de mim Eu peço Deus proteja por favor Essa lenda história de amor E se a gente fizer por merecer Alcança nossos sonhos e viver Alcança nossos sonhos e viver Eu sonhei Nem eu mais sei Tá aí gente Novo estima Batei palmas aqui gente Falei uma música pro Eli Qual música que tu tava tocando ali Eli? Repertório é grande é isso aí né Repertório é grande Falei dele pra sempre tu tocou qual? Muito bom Muito bom Muito bom Muito bom Nota 2 Tá aí gente Vocês vão estar aqui na minha cidade dia 12 Rio Pardo Dia 12 vão estar em Rio Pardo Que saudade de Rio Pardo A gente já fez bastante coisa lá em Cassinho Já tocaram lá em Rio Pardo? Já já tocamos já Tem um espaço maneiro lá Teve travessas A gente já correu esse interior aí Agora a gente tá voltando Graças a Deus Show novinho né Cassinho? Show novinho Novinho Tá todo vapor né cara? Banda nova também Tô acompanhando Tô acompanhando Eu vou chegar lá Eu vou passar agora aqui Próximo CD 2007 isso? Isso Fala pra gente aí Como é que foi? Valmir Boris Valmir? Valmir Boris É antes a gente gravou umas músicas soltas né? É bom falar Verdade Livre pra Voar Fatalmente Teste Fidelidade Teste Fidelidade Teste Fidelidade E Livre pra Voar Fatalmente Acho que é isso Acho que foi essas três Aí depois a gente gravou com Valmir Boris Mas essa história aí do Livre pra Voar e do Fatalmente É bom a gente falar né? Porque vocês estouraram ela aqui né pô? Isso Aí foi um momento de mudança um pouco de estilo da banda A gente tava saindo do samba de mesa Do pagode Pra começar a tocar de pé Daí a gente escolheu essas músicas Com o Rodriguinho que era mais Swing Swing Samba rock Isso aí E foi praticamente a mesma história Quando o Rodriguinho veio Ele A gente queria gravar algumas músicas Ele mostrou Algumas né? E na hora que a gente viu o Livre pra Voar assim foi A gente pensou o Livre pra Voar parecido com o de bobeira Música Curtinha Foi Amor à Primeira Vista Foi Amor à Primeira Vista É dele e Tiaguinha essa música Caraca E aí vocês estouraram ela aqui né? Ela tocou na cidade Tocou na Eldorado Tocou em tudo Tocou na metrô A gente produziu ela aqui Quem produziu ela foi o Silvinho de Cetiva Olha aí Ah é a primeira vez que a gente produziu foi o Silvinho de Cetiva Isso aí E aí depois a gente gravou de novo também com o Lucas Gravamos duas vezes ela Gravamos duas vezes Duas vezes ela Caraca Foi uma música que tocou bastante Muito Muito velho Essa aí era só começava Nos levou pra bastante lugares E só começava Eu Eu Aham Depois vem o CD Fala um pouco desse CD pra nós Como é que chegou no nome do Valmir? No caso do Jeito Moleque Como é que foi? O Valmir foi com o Edu Acho que a gente tava com o Edu né? Na época A gente tava procurando um produtor pra fazer esse CD O Valmir tava produzindo o Jeito Moleque Sim Ele tava com uma agenda boa nessa época ainda A gente conseguiu juntar um dinheiro pra fazer um caixa O Valmir foi pra nossa escolha mesmo Pelo talento dele Talento Um baita música E naquele CD o que que veio ali de música? Cara esse CD eu acho que foi o que teve mais sucesso Esse aí foi o Esse veio Velocidade 100 TPE Velocidade 100 TPM Feliz pra sempre Você arruma Não vou mais me culpar Eita Não vou mais me culpar É um baita som Não sou de brigar Eu toco toda hora Não sou de brigar Adoro essa música Caraca E tem mais outras músicas também que não chegou a trabalhar E aí E seguindo a linha do tempo Nessa parte Nessa parte da história O grupo já é diferente Isso Já saiu quem ali? Saiu o Roger Saiu o Roger e o Jesse E entrou o Guga O Guga Isso Aí ficou quatro Não ficou três Então era nós três Então o Soneca também saiu Soneca saiu também Ah daí ficou um trio Verdade O Estima Samba era mais samba de mesa Daí o Novo Estima já era um outro formato Entendi A história do nome Uma curiosidade minha O que que aconteceu? Até pra eu falar quando eu falo ao vivo aqui Do Estima Samba pro Novo Estima Pro Novo Estima A gente criou uma coisa nova E pra não sair do Estima Que a gente já foi autoestima Aham Daí a gente ficou Estima Samba Novo Estima Saquei Então não foi direito autoral É o Novo Estima Do Autoestima E da Estima Samba A gente nunca saiu da Estima Nunca saiu da Estima Nunca saiu Sempre continuando a autoestima Saquei velho Saquei Saquei Deram uma aula aqui Esses tempos aqui Pra falar do Imagina Samba Tu vê que o Imagina Quando foi pro O Junior Paixão Quando o Imagina Samba Foi pro escritório do Bruno Cardoso Ele tirou o Samba E só deixou o Imagina Pra bater mais no Imagina Uma parada meio assim Então Referente a continuidade Depois vem um novo CD Isso 2010 Isso É 2010 2011 Acho que é isso O que que vem naquele CD Como é que fala um pouco dessa parte pra gente Qual o CD? O Homem Boys? Não Depois do Homem Boys Tem outro CD? Não Não Depois do Homem Boys A gente gravou 10 minutos 10 minutos É single É gravamos umas músicas soltas Isso aí Entendi 10 minutos Verdade Bateu também na rádio E aí também tem uma nova Aí eu já começo a acompanhar mais vocês de perto Porque daí vem o PGU Aí vem o PGU Começa a conhecer o Coquinho É isso E vejo também o Roger Daí tinha o Roger E o outro integrante Me ajuda aí Letícia Ah o Roger e o Juninho 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 Ali vocês também estavam Batendo muito Tocando muito Tava legal Vejo vocês Não fiz algo A gente fez 10 minutos Aí depois de 10 minutos A gente fez Um beijo Um beijo Um beijo Verdade Verdade Um beijo É só tocou E aí já tem Teve o projeto Aí vamos continuar Aí tem o projeto Do Chalaça Que não chegou a sair Ah a gente chegou a gravar Mas deu um DVD Um DVD Que ia ser um DVD Né Foi bem legal Que ele trabalha Deu alguns problemas Aí Mas Choveu no dia Choveu no dia também O dia foi histórico Eu me lembro Eu e o Cassio Na frente do Chalaça Ninguém mais Será que vai acontecer? Será que vai acontecer? Caindo o mundo Lá fora Verdade Mas foi um baita Foi um baita do trabalho Foi um baita do trabalho Pena que não saísse Trabalho Teve dançarina Teve barra Eu lembro Foi bom Foi bom demais Eu lembro do Dioguinho Das L Entrevistei ele no dia Quando vem um dia A gente bota pra rua Pelo menos Pra galera curtir Então tá Gente Estamos aqui ao vivo Com a rapaziada A gente já vai chegar aí Nas novidades Que tem muita novidade Bombando Bombando Tá bombando Tem muita Ó Deixa eu aqui ó Lembro daquela música Não vou mais me culpar Foi Tentando É tá aqui ó Marcos Júnior Curtindo a Rádio a Metrô Abraço Marcos Juliana Bittencourt Amo vocês Ela tá mandando Beijo Beijo A Thalita Tatá Também tá com a gente Alô Tatá Luiz Carlos Ah então tá aqui ó É a Juliana essa? Alô Juliana Tudo bem? Tô aqui ó Deixa eu Não fica brava comigo tá Juliana Olha o que eu vou mostrar aqui ó Tô mostrando aqui na tela Pra pro pessoal ver Ela tem um Um álbum de vocês aqui Com vários Oi Juliana Beijo Aliás eu tava Tava passando aqui ó Depois vocês vão ver na live aí Depois vocês vão ver na live É Tem aqui músicos Músicos do Do grupo gaúcho Sofrem acidente Ah ela Tem as matérias Tem as matérias Tudo Todas as matérias O que foi esse acidente aí? Esse acidente a gente tava voltando Acho que de uns três shows A gente tava na praia Em Atlântida E ali no Na 101 Caraca Na 101 Numa rótula assim A gente tava de micro-ônibus Eu não sei Se o cara dormiu Eu não sei Quem foi o culpado Quando eu vi isso Foi só um clarão né Mas foi bem na rótula assim O nosso micro-ônibus bateu Num bitrem Eita Aí paramos numa árvore Graças a Deus Teve o O O grupo todo Quase O grupo todo Graças a Deus né Não vem Ficamos bem Só teve o Nandau Que Ficou um pouquinho pior Mas hoje tá super bem Foi um momento difícil Mas a gente conseguiu passar Foi naquela correria ali De 2005 Mas superamos Superamos Tá aí ó Abraço pra ela Tô mostrando aqui daqui um pouco Ela não ia gostar Que eu mostrasse aqui Ela gostou Ela adora Então tá aí Ô Ju Guardei também pra mim Isso aí que eu não tinha Guardei Agora tá no meu telefone também Que legal Aqui ó Dedé Dedé Mitter Nova Estima na área Abraço pra essa galera Tamo junto Dedé Alô Dedé MC Dedé Taís botando um coraçãozinho Pros grises É muita mensagem Muito É um grupo muito Ana Paula Vieira Alô Aninha É uma rapaziada muito querida Aqui por todos né gente Todo mundo tem um carinho enorme Por vocês Vocês sabem disso né Um carinho Um respeito E Geral defende vocês aí Por onde vocês passam né Tá aqui ó Veio de canoas Mas não é só ela Tem muita gente cara Isso é devido a música né Eu queria que vocês falassem Um pouco disso cara Porque Vocês recebem esse carinho E Assim como todos os artistas Que trabalham com música romântica Às vezes explicam Acho que é isso Mas eu Não sei Daqui um pouco Eu queria ouvir de vocês Essa parte Cara É Sabe que Que nós todos somos A gente tem A gente fica triste A gente fica feliz A gente tem esses momentos né Nós somos pessoas normais também Normais é Mas quando a gente tá triste É É esse tipo de carinho Que me fortalece É tipo Não faz dar certo Momento Momento que eu tô triste Assim Às vezes a gente pensa em A gente tá triste mesmo Momento que a gente não tá legal É esse carinho Que nos fortalece Sabe É uma pessoa chegar e me falar assim Cara Não para Tu é minha referência Ah foi por causa desse dia Que eu sou casado Eu namorei Hoje eu tenho filho Porque eu fui Conheci minha mulher Vendo vocês cantando Sabe Isso daí É o que nos fortalece É o que nos fortalece É de saber que nada foi em vão Tudo que a gente Sempre gostou de fazer E tá fazendo até hoje Nada foi em vão Porque de vez em quando A gente pensa Ah será que Devia estar melhor Será que eu tô no lugar certo É Será que eu tô no lugar certo Porque a gente se pergunta Daí quando vem Vem uma pessoa E te bate Daquele incentivo Ontem até também Vivenci isso A filha do amigo meu Pediu uma criança Entendeu Daí quando vem Tipo a tirar foto comigo Porque ela sabe Que o tio é cantor Aquela coisa Entendeu Eu fiquei até feliz Porque tipo assim O vestima continua vivo Até para as crianças Que estão chegando agora Se renovando Porque assim E hoje Hoje em dia Tá muito mais difícil Tu ser artista Tá muito mais difícil Tu por quê Nesse sentido De mexer com a nossa cabeça Porque hoje em dia É fácil Muita gente falar Qualquer coisa Por trás da internet Ou por trás do celular Então Tu vê de tudo ali Tu vê de tudo Eu sei que agora Eu tô aqui Que vai ter pessoas Que vão falar que tá legal Mas tem pessoas que vão falar Que não tá legal Vai ter pessoas que vão falar Não quer saber Se tu tá rouco Se tu Não quer saber Se tu não tem o meu bem Se tu Sabe Não quer saber Se tu tá feliz Se tu tá triste Só quer saber Se tu julgar Ou falar Do seu ponto de vista Isso Isso é o que acontece Hoje Hoje é muito mais fácil Das pessoas julgar Te julgarem E criticar Tanto legal Tanto pro bem Quanto pro mal Então É a gente pegar E se adaptar Absorver também Se adaptar Com o que tá acontecendo hoje Porque na nossa época Não era assim Não era assim Na nossa época Não era assim Não era assim Hoje em dia Tu ouve de tudo Tá aí gente Estamos aqui com Novo Estima Cantem DM Aqui ó A Letícia Ferruge aí ó Reginaldo Vargas Araújo Vamos voltar na rotina Logo logo Que passar esse vírus aí Manda um abraço Pra família Billy Kid De Encruzilhada do Sul Grupo Arte Samba Abraço aí Manda um abraço aí Pro Billy Kid De Encruzilhada do Samba Alô Billy Cruzilhada do Samba Ó daqui a pouco A gente tá aí hein Vamos formar esse pagode Chama que nós vamos Vamos formar esse pagode Tá aí Sou fã demais Desde a época Do Estima Samba Estuti Garbombava Com os Guris Júnior Gostaria de saber Qual o Novo Estima Chegou a ser A banda de apoio Do Rodriguinho Chegou a ser A banda de apoio Do Rodriguinho É esse projeto Ele fazia com a nossa banda É Aqui no Sul Isso Ele vinha sem banda Vinha só ele Maneiro Aí ó Lá o meio Desistiu mesmo Xandilins Cara é que eu não saia Na antiga É tipo Manera Manera Manara 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 Filhos Não saia Manara Filhos Aqui sim Jogava Eu também não saia Eu também não saia Ah não Sarará Tu não saia Porque tu já tava lá Não saia de lá Não saia de lá Voltava a casa Mas não voltava eu Eu não saia Pra ir pra casa Não ia pra casa Esse sapatinho dele Já é treinado Não é de hoje É Tá aí gente Tá aí Rapaziada Vamos fazer mais uma Pra gente entrar Na nova fase aí Do Novo Estima Pessoal que tá com a gente Vai chegando Vai compartilhando Estamos com o Novo Estima Cassinho, Coquinho Nicolas E o Elino Violão aqui Fazendo um grande programa Pra você Obrigado por todos Que estão compartilhando Vai mandando sua pergunta A gente vai chegar Na nova fase aí Do Novo Estima Novo Estima Cestou Então vem Beija minha boca E para com esse papo Que é louca Então vem Que aqui tem Vou fazer com você Velocidade sem Então vem E beija minha boca E para com esse papo Sarará Então vem Que aqui tem Vou fazer com você E eu vou te ser sincero Não dá pra aguentar Esse teu ciúme Já não vai rolar Se é teu costume Briga sem parar Vai fazer justa loucura Em outro lugar Em qualquer lugar Que seja longe Do meu pensamento Já provei Que eu mudei Que não sou mais um Mulherengo É só você confiar em mim Que o nosso amor Não chega ao fim Eu nasci pra você Você pra mim Então vem Eu beijo a minha boca E para com esse papo Que é louca Então vem Vou fazer com você Velocidade sem Então vem Minha boca E para com esse papo Que é louca Então vem Vou fazer com você Velocidade sem Eu vou te ser sincero Não dá pra aguentar Tá aí Tirando onda aqui A rapaziada do Novo Estima Gente Agradecendo aí A Juliana que tá com a gente Reginaldo tá com a gente Letícia tá ali Tá aqui Marcos Júnior Obrigado a Talita Alô Marcos Júnior Ao Jorge Couto Os guris são top hein Todo mundo aí Que tá com a gente O Paulo Furtado também Guris são bons Alô Paulo Mentira Que legal Paulinho Paulinho meu amigo É Paulinho meu amigo Deixa eu fazer uma pergunta Aqui pra ti Cassinho Coquinho E até pro Nicolas Essa pergunta aqui No teu celular aí O que que tu gosta de ouvir O que que tu tá curtindo aí Eu sei que ali é mais Tem um trap né Depois eu quero chegar No Coquinho Mas quero ver contigo O que que tu curte aí Eu gosto bastante De ouvir Rodriguinho Amsterdã Matuê Olha Matuê Matuê É um dos que eu mais escuto É Matuê Eu gosto de ouvir bastante trap também Sério? Não tem como eu falar aqui não Eu escuto bastante trap Gosto também de Uns rappers americanos Tipo Chris Ball Jack Quiz Legal cara Já foi pra lá Pros Estados Unidos? Ainda não Não tive essa oportunidade Coquinho já né Coquinho já teve Mas já dei as fotos Tô com meu passe Tô com meu passe lá ainda Tá Tá lá Alô Everton Meu passe tá lá e isso Não maninha meu Se criamos juntos também Logo logo eu tô lá Já falei pra ele Logo logo eu tô lá Se Deus quiser nós vamos todos Que legal Nicolás tu O que que tu gosta de curtir? MC da Rael MC da Rael Qual outro? Teto Opa esse eu não conheço Coquinho Mas pagode Pagode? É eu escuto Ele dá moral Pata de urso Olha aí Que legal cara Legal E aí Coquinho Aí é uma incógnita Por um pouquinho Eu sigo o Coquinho Eu vejo cada coisa Que ele escuta lá Não é Eclético Eclético Não mas o Cássio é mais eclético Aquele no Cássio não mostra muito Eu escuto Timaya Escuto os Travês Escuto É verdade Loucação de São Escuto Sambatriz Eu gosto de curtir o Trap O Rap O Hip Hop E o Zeca Pagodinho E o Panics O pagode É o que eu mais gosto de escutar Olha aí cara Coquinho a dizer hein Zeca Pagodinho Eu gosto muito de escutar o Zeca Pagodinho Escutou acho que todas essas As vezes É bom né Zeca é bom Caraca Eu gosto muito É porque o estilo de vida do cara é Assim a música pra ele também é tudo Entendeu Daí eu penso Chegar do jeito que o cara chegou Pra mim já tá Maneiro cara E essa E essa Novidade aí De propósito Novoestima Chegando essa rapaziada Vocês tão acompanhando Por cima Não tem como também não né Abre o celular É um vídeo Instagram Mas tem uma Tem essa Essa novidade Tá pegando geral né Tá pegando geral E É É É É o momento É o momento É o momento Mas graças a Deus Eles tão Representando bem Nosso segmento Sim Representando bem O pagode de propósito Menos é mais Suel Imagina Samba Ferrugem Ferrugem A gente curte demais também A gente curte demais Que legal Vamos lá Deixa eu botar a câmera minha aqui Que eu quero falar dessa nova fase 2021 Vem o Novoestima Anuncia a volta aí Em outubro né Inclusive tiveram dois grandes Dois Eventos Um em Canoas Teve um terceiro Teve Canoas Teve Porto Alegre No Além do Samba Isso Canoas com a gente Canoas com a gente lá Canoas e Além do Samba Foi esses dois Que a gente deu Começo E eu queria falar sobre Como é que vocês chegaram No Nicolas Como é que foi essa volta Como é que foi O Arrani Rui Escritório Fala um pouco dessa parte Pra gente Até pros fãs saberem né Nicolinhas Esse tempo Que a gente ficou Um tempo parado Acho que tudo foi pra É um amadurecimento né Então quando eu cheguei no Coquinho E eu acho que Na verdade Nunca Nunca parou Nunca parou o Novoestima A gente só deu um tempo Só tirando o soninho Só a gente tava Uma soninha aqui Tava tirando o soninho Que nem um dia O Gurir chegou e me falou O Gigante Como é que é O Gigante acordou Não É Então Então Quando a gente É quase isso Quando a gente Decidiu ali voltar Na hora eu peguei Perguntei pro Coquinho O Coquinho O que tu acha De a gente voltar Só nós dois Ou vamos botar mais alguém A gente sempre Quis botar alguém A gente sempre quis achar A pessoa certa né E E na hora assim Eu falei no Nicolas O Nicolas O Coquinho Aceitou Ah o Nicolas Pra quem não sabe Era do grupo Experimenta Era do grupo Experimenta O Nicolas é meu primo né Seu primo 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 Primeiro irmão Caraca A mãe dele são irmãs Olha aí cara O Nicolas A gente pegou no colo né Me acredito Quantos anos Quantos anos o Nicolas Eu 29 29 29 Eu e o Carlos 30 30 30 Quem tá com 30 É tu Eu tô com 20 Eu tô no 20 Quem é que vocês acham Que é o mais velho aí Ó gente Eu ou o Cassinho Caio de bebê E aí Aí quando a gente sentou Nós três O Nicolas Tinha Foi o Nicolas né Que Que marcou com o Rui Da gente se encontrar É isso aí Era pro Rui cuidar Da nossa plataforma digital Maneiro E ali Deu a conexão O Rui Fez essa proposta pra nós Ele ser nosso empresário A gente foi pra casa Não Eu fui pra casa Já decidido Que eu queria Mas Aí a gente pensou Conversamos E O Rui Com toda a credibilidade Que ele tem Tipo junto com a Rani A gente A gente achou Que não tinha como dar errado E o Rui chegou Com toda a experiência Voltou Até hoje Tá aí Nos ajudando Porque A gente sabe Que sozinho Ninguém vai a lugar nenhum Não adianta A gente ter o talento E não ter Pessoas legais Na tua volta E aí foi isso Tá E aí Veio a volta Mas quando veio a volta A primeira coisa Antes de voltar Eu fiquei sabendo Que vocês já foram Pra estúdio né Sim Já foram pra estúdio Aí eu queria que falasse Essa parte Porque cara Eu confesso Que eu Eu acompanho vocês Sigo vocês Mas eu não Eu não consegui acompanhar Quantas faixas saíram Porque eu senti que saiu tudo rápido Assim É que assim Seram várias faixas Quando a gente decidiu voltar A gente decidiu voltar Com algo novo Já com música Já com Se pudesse ter um CD Show novo Já com show novo Com tudo novo E a gente ligou pro Lucas Que é Que sempre produziu Nós aqui no sul Que tocava teclado Com nós Maneiro A gente quer Um baita de um músico Um baita de um produtor Nós mesmo criamos arranjo Nós mesmo entramos pro estúdio Criamos junto com ele E gravamos as cinco músicas Que é a Que são aqui Que é EDM Vento Superstar Chá Tudo o que desejo Tudo o que desejo Não E Vento E Vento Tá E Vento A gente gravou Foram cinco faixas Essa a gente gravou Aqui no sul Entendi A gente gravou aqui no sul E aí A gente gravou elas E o Rui Fez contato com o Rodriguinho A gente subiu E já gravou mais duas músicas Também em São Paulo Mais três músicas Mais três músicas em São Paulo Que é Chá Toda madrugada E Velocidade 100 A gente gravou de novo Toda madrugada com o Amsterdã E as duas com o Rodriguinho Caramba, cara Que legal, cara Que legal Vemos com oito músicas Não E aí o Rodriguinho desceu Pra fazer um show E gravar o videoclipe agora Aproveitamos e gravamos De Chá E agora a gente tá pra fazer o clipe Com o Dan E também outros trabalhos também Mas vamos deixar acontecer Falta um DVD Eu vou fazer essa pergunta Que todo fã deve estar querendo Falta um DVD, né? Falta O que a gente quer fazer agora É o audiovisual O audiovisual Que já rola quase como um DVD, né? Sim Sim, durante a pandemia Vocês não chegaram a fazer live, né? Não A gente fez uma com o Nego Di Ah, sim Sim É, verdade Porque o audiovisual Hoje é uma live praticamente É É um audiovisual bem feito, né? Isso E, pô, cara Precisa, né? Precisa ter a coreografia de bobeira Precisa ter a história A história, né? Não só as novas Não, precisa não Nós vamos fazer Pode ficar tranquilo Que nós vamos fazer Porque esse é o nosso Objetivo Que legal, cara Então tá aí Correndo bem aí Estão fazendo vários shows Já vi que vão estar com o Legado agora Em junho? Julho? Em junho Dia 11 de junho 11 de junho Dia dos namorados Dia dos namorados Olha aí Ela sabe tudo, né? Vai tá bom, hein? Vai tá bom, hein? Eu já tô ansioso Que legal, cara Vai tocar e vai curtir também E vamos preparar um showzão também Vamos estar lá Vamos fazer os sorteios dos ingressos aqui Quero mandar um abraço Gente, deixa eu mandar um abraço aqui pro Rui Rui é um cara aí que é um dos mais respeitados no Brasil, né? Não digo só do samba Ele faz show aqui do Fábio Júnior, do Roupa Nova Faz show de várias bandas Capital Inicial Alcione Alcione Belo Belo, né? Todos os shows aí de teatro aí É ele que domina Quero mandar um abraço É um grande profissional Um cara, gente finíssima Me tratou sempre muito bem E ele é o responsável por gravação do DVD dos Travessos Do Rodriguinho, né? No Peps on Stage É ele que promoveu É ele que fez Ele é um cara E ele também quer te convidar pra fazer esse projeto novo com o Nova Estima E tu vai estar junto com a gente Boa, boa Vamos sim, vamos sim Se tu aceitar, né? Mas lógico, pô Rui, um abraço pra ti Um abraço pra Ana, filha do Rui aí Que trabalha muito também Depois desse convite assim No ar, no ar, né? Que isso Não tem como fugir Cara, quero agradecer de verdade Desejar sucesso Vento é tua? Vento é minha Junto com o Tiano Novamente Você lembra o Tiano? Caraca, mentira Tiano, Tiano Alô, Tiano Um abraço Qual o nome do que dança e tira as fotos lá? Dimove Dimove Alô, Dimove Vamos juntos Baita profissional Adriano também Adriano Novamente Adriano A saudade O Dimove era do Novamente O Adriano e o Tiano E o Tiano Era os três, né? Tinha mais um maninho Tinha um que era o maninho E tinha mais um que eu me saio Caraca Chegou a tocar ali onde eles moravam? Ali? Não, acho que não Ali no Castelinho? Acho que não Onde mora? O Saraná mora na frente O Novo Estima fazia O Novo Estima não Novamente fazia O Novo Estima fazia na frente Na casa Olha, eu acho que vai virar meme Esse negócio do Coquinho, hein? Eu acho que vai virar Ainda bem que eu tirei a câmera aqui Gente, vocês estão vendo aí O Coquinho apanhado do microfone? Estão vendo aí? Aí, ó Aí Tá aí, gente Novo Estima no estúdio da Rádio Metrô Deixa eu ler os recadinhos aqui Muito respeito em falar do Novo Estima Um grupo que conquistou o seu espaço Tá aí O Cris Fraga, meu primo, hein? Manda um abraço Manda um abraço pro Cris aí, ô Cássio Falou, Cris Tamo junto, meu irmão Lá em Rio Pardo Lá ele vai conferir vocês aí Demorou Tá lá Vamos chegar cedo, hein? Vamos chegar cedo Já arma um churrasquinho Dia 12 Dia 12 de fevereiro Já arma um churrasquinho antes Tá aí, ó Rapaziada Tá aí, curtindo a Rádio Metrô Nego Tchano está no Rio Não sabia Olha, o Tchano está no Rio Nego Tchano está no Rio Diz o Jorge Couto Gomes aqui Não sabia O que mais? Foi ontem também Pô, legal Falar um pouquinho do videoclipe Que vocês lançaram É um beijo, né? Naquela mansão ali A mansão do jogador, né? Do Vitor Júnior Pô, legal, cara Aquele videoclipe ficou muito maneiro, hein? Bacana Oi? Eu comprei depois É, agora Tu comprou aquela mansão? Agora tá lá, cara Mas prestei pra um outro pessoal lá Prestei pra uma brasileira Que custou? Que custo Sucesso pra essa rapaziada Estou na torcida pro Eres Diz o Valério Bragança Que mais? Cantem alguma das novas Por favor, diz a Letícia Ferrugem Agora é com vocês aí Depois a gente volta e finaliza Passar as redes aí Música é nova, então Música é a Chá Junto com o nosso parceiro Rodriguinho Juro que eu não sei o que você viu em mim Tudo que quiser a resposta é sim Fique aqui, deixa tudo acontecer Antes da mente do tempo valer Hoje tudo bem, amanhã sei lá E que seja bom enquanto durar Deita aqui, fica até o amanhecer Abre a mente pro tempo valer A sua história ainda nem sei Pra sobremesa eu já pulei E eu que não sou de me entregar E quase sempre penso no agora e não no depois Que droga eu tô imaginando nós dois Só você e eu faz pensar No que a gente ainda não viveu Esse já Que você me deu Faz brisa Que quem manda que não sou eu Vamos no começo agora, agora vai certo Juro que eu não sei o que você viu em mim Tudo que quiser a resposta é sim Fique aqui, deixa tudo acontecer Antes da vibe nos surpreender Hoje tudo bem, amanhã sei lá E que seja bom enquanto durar Fique aqui, deixa tudo acontecer Abre a mente pro tempo valer A sua história ainda não sei Pra sobremesa eu já pulei E eu que não sou de me entregar E quase sempre penso no agora e não no depois Que droga eu tô imaginando nós dois Só você e eu faz pensar No que a gente ainda não viveu Esse já Que você me deu Faz brisa Que quem manda que não sou eu Que já Juro que eu não sei o que você viu em mim Tudo que quiser a resposta é sim Aê, gente! Pô, que som, mano! Que som, velho! Baita som, né? Que eu errei a letra! Faz parte! É de quem? É o Gabi? Não, essa é do Rodriguinho! Caraca, velho! Essa aí, ele falou que fez pra namorada nova dele! É, pra Bruna! Que maneirão, velho! Que som, velho! Que som! Gostei demais! Sonsaço! E aí, Sarana, tudo certinho no celular aí? Tudo certinho, tudo tranquilo! Solta a voz aqui, ó, Jorge! Aí, na segunda parte aqui, ó! Solta a voz aí, Cassinho! Diz o Jorge Couto! Jogando caro! Silvana Lemoa, da Silva, curtindo a Rádio Nova Metrô! Os guris são um sucesso total! Cantem DM! Tá aí o pedido da Thaís! Jefferson Rios, curtindo a gente também! Muitas histórias juntos, né, meu irmão? Sucesso! Gregurdo! Queria que vocês falassem um pouco aí do... Só pra gente finalizar, as redes sociais, queria que vocês falassem aí das próximas que vier na cabeça, os shows, né, que vocês... Tem show hoje, tem show amanhã, tem show esse final? Não, a gente ia tocar sábado, na trupe, mas aí aconteceu um imprevisto lá na casa, lá... Sim! ...boa e tal, e foi transferido. Semana que vem a gente volta, acho, em Canoa, a gente vai estar em Nova Estima, logo a gente vai estar divulgando. Quem quiser saber mais do Nova Estima... Mas vamos deixar anunciar... Nova Estima... Eu vi que vocês trocaram a foto lá do perfil do Nova Estima, agora é uma foto amarela, né? Sim, é verão, né? A gente quis também pegar um pouco de Nova Metrô. Mas é isso aí, gente, quem quiser saber mais do Nova Estima, é só botar arroba Nova Estima oficial, a gente tá sempre divulgando os trabalhos novos e onde que também Nova Estima vai estar aí fazendo shows. Arroba Coquinho com K... Arroba Coquinho com K, Coquinho Nova Estima... Arroba Nicolas com 2L e Andrei com 2L. Cássio Nova Estima... Eles mesmo. Eli, Eli? Eli Lopes. Ah, vamos deixar aqui, quem quiser fazer uma aula de música, aprender teoria, prática, nosso maestro aqui. Oi, Eli. Gente, quero pedir pra vocês assistirem ao nosso clipe com o Rodriguinho. Isso, compartilhar, gente. É muito importante vocês darem like lá. Nossa, música nova com o Amsterdã também, logo tem clipe, tem muita coisa, tem muita coisa. Deixa eu só mostrar aqui, qual é o nome da música com o Rodriguinho, é Chá. Chá, Chá. E a com o... É Toda Madrugada. Toda Madrugada é demais, hein? Essa ficou um balancete, hein? Essa é boa de tirar o... Toda Madrugada, eu sou igual você, meu irmão. Toda Madrugada, sim, você me querendo. Me querendo mais, me querendo mais, me querendo mais, me querendo mais, coreografia. Peraí, o Julio e Belo foi pra outra... Peraí, peraí, que eu tô botando aqui, ó. Não, eu gostei que o Saraná já veio no balanço. Então vai fazer a coreografia do TikTok, Saraná. Deixa eu botar aqui pro pessoal ver, gente. Deixa eu botar pro pessoal ver o videoclipe, a qualidade do videoclipe. Tá aí, é dez segundinhos só, viu? Não dá pra tocar tudo, senão não passa a nossa entrevista lá no YouTube. A entrevista, lembrando, gente, amanhã no YouTube, tá aí o novo projeto do Novo Estima Chá. Foi gravado aonde aqui, pô? A gente achou uma cafeteria. Aqui na Cidade de Baixa. Não, não fala, senão depois vão gravar lá. Não, brincadeira, gente. Isso, 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 isso. Muito legal, velho, muito legal. Corre lá já pra curtir, já se inscreve no canal do Novo Estima. Logo logo mais novidades, logo logo o audiovisual, que já já vai tá saindo aí, contando um pouco da história. Tem que tá lá, aquela que eu sempre peço pra vocês, sou até chatão, né? Aquela do Sigo Viagem. Pô, Sigo Viagem tem que ter pelo menos um pupurri. Aí, aí, aí. Perdo a noção da velocidade, quero sossego, vou me esconder e ainda não te esqueci. Não quero cair na real, eu tento me enganar a dor, mas sou refém de um grande amor. É assim vou buscando a felicidade, na estrada da vida eu vou. Eu tenho tanto amor pra dar, pra lábra linda pra dizer. A vida inteira pra sonhar, um mundo cheio de prazer. Eu tenho tanto amor pra dar, porque você não está aqui. Na solidão vou por aí, pra ver meu coração sorrir. Tá aí, gente, tem que ter essa aí, tem que ter essa aí. Cacho, mais uma vez, obrigado. Muito obrigado, meu irmão. Sabe o carinho que eu tenho por ti. Obrigado por tudo que tu faz. Não só pro Novo Chima, mas por todos os grupos de pagode do Brasil. Tu é doido, tamo junto, viu? Vamos que vamos, irmão. Quando chamar, a gente tem que tá aqui. Mandar um abraço, né, a todos os músicos aqui do Sul, não só do pagode, mas... Ô, Gino, eu já tava pensando em trazer toda a banda aqui, meu, imagina. Não, tinha coisa. Hoje nós ia fazer um bo... Queria trazer batera. Vamos mandar o nome do pessoal que tá com vocês agora aí, sabe de cabeça? Sim. Quem é? Os meninos. Alô, Paulo. Ô, Paulo. Paulo Baixo. Eita, Paulo. Alô, Mumu, nosso batera. Daniel. Danielzinho. Lucas Bião. Lucas Bião, nosso produtor. Nosso produtor. Eli, nosso maestro, viola, cavaco. E batado. Ele mesmo. A Ana, a Ana, que é filha do... Produção geral, a produção geral. É uma família grande. Que legal, cara, que legal. Então tá aí. Gente, você que quer curtir aí Novo Estima, vai lá nas redes sociais, já pega a agenda aí que a rapaziada tá voando. Só pra gente não esquecer e depois as gurias não cobram a nós, Cassinho, as meninas do fã-clube. Alô, gurias, um beijo. Tamo junto sempre. Ele tá sempre se falando ali. Tá aí. Ô, Cassinho, tá na Resting ainda, morando lá? Não. Saiu de lá? Não tô mais, mas meu coração sempre faz sentido. Tu, Coquinho? Eu não moro mais na Restinga também, mas eu tô todos os dias na Restinga. Mas era difícil pra vocês, né? Todos os dias, né? Essa pergunta eu poderia ter feito lá no início. Todos os dias chegar, tipo, num show do centro. A gente sempre é o primeiro a entrar e o último a sair. O último a sair. A gente até brinca com isso. O Nicolas e o Coquinho são sempre os últimos a ser largados. E antes eu sempre fui o último a ser largado. É. Agora, graças a Deus, tô um pouquinho mais perto. Agora é o primeiro. Não, agora eu chego, tá à noite ainda. Tá todo mundo tirando o soninho, tu nem chegou em casa ainda. Eu chego, tá à noite ainda agora. Tô feliz. Eu ficava doido quando isso acontecia, porque a gente estivesse de viagem, aí ia até largar todo mundo. Depois ia até rexinga, a gente chegava lá meio dia. Chama. Tá doido. Isso aí. Deixa eu passar os últimos recados antes da gente finalizar. A Dani Martins tá com a gente aqui, mandando um coraçãozinho. Kelly Neves, curtindo a Rádio Metrô. Kelly, um beijo. Juliana Bittencourt, pediu chá, a gente já tocou aqui. Quem mais? Kelly Neves. A Dani Martins. Quem mais? Jorge Couto. Tá com a gente. Da rexinga pro mundo, diz a Letícia Ferrugem. A Silvia Lemoa. Sucesso pra vocês. Obrigado, gente. Se eu perdi algum recado aqui. Sai alguma pra gente finalizar e se despedir aqui, pô? Sai. O que que sai aí? Com vocês. Gente, agradecendo a audiência, a companhia de todos. Muito obrigado. Parece aqui, Sarará. Peço para os pessoal que te ver aqui, ó. Valeu. Aí, aí tá aparecendo aí. Finalizando mais uma grande entrevista. Amanhã vai estar no YouTube lá pra você curtir já. 18 horas e 6 minutos. Que, gente. Novo estima na Rádio 1 Nova Letrô. E essa música vai pra todas as meninas que sofrem com a TPM. Balança, balança. Balança, Sarará. Que eu já não entendo mais essa minha vida de casado. No começo é bom demais, depois que fica complicado. E quando a TPM vem, não tem pra ninguém. Pega fogo o jogo do amor. E o pior que é só você chamar. Que eu vou, que eu vou, que eu vou, que eu vou. Só pra você, minha vida quero entregar. Ele é maluca, escuta o que eu vou te falar. Quando te toco, meu corpo entra em erupção. Vou te mandar um recado do meu coração. Só pra você. Minha vida quero entregar. Ele é maluca, escuta o que eu vou te falar. Quando te toco, meu corpo entra em erupção. Vou te mandar um recado do meu coração. Confia, esse nego vai ser sempre seu. Todo dia você quer arranjar problema meu. É no Orkut MSN, manda e-mail pra dizer que culpado fui eu. Confia, esse nego vai ser sempre seu. Todo dia você quer. É no Orkut MSN, manda e-mail pra dizer. Que eu já não entendo mais essa minha vida de casado. No começo é bom demais, depois que fica complicado. E quando a TPM vem, não tem pra ninguém. Pega fogo o jogo do amor. E o pior que é só você chamar. Que eu vou, que eu vou, que eu vou, que eu vou. Só pra você. Minha vida quero entregar. Mulher maluca, escuta o que eu vou te falar. Quando te toco, meu corpo entra em erupção. Vou te mandar um recado do meu coração. Só pra você. Minha vida quero entregar. Mulher maluca, escuta o que eu vou te falar. Quando te toco, meu corpo entra em erupção. Vou te mandar um recado do meu coração. Confia, esse nego vai ser sempre seu Todo dia você quer arranjar problema meu É no Morkut, MSN, manda e-mail pra dizer WhatsApp e eu Confia, esse nego vai ser sempre seu Todo dia você quer arranjar problema meu É no Morkut, MSN, manda e-mail pra dizer Sempre que vai no meu show, você se treme Bota toda a culpa porque tá na TPM Deixa isso pra lá, vem pra cá, fica comigo Porque eu vou fazer aquele amor bandido Se você quer vingar, você perdeu Vem logo me usar no vestímetro Confia, esse nego vai ser sempre seu Todo dia você quer arranjar problema meu É no Morkut, MSN, manda e-mail pra dizer Confia, esse nego vai ser sempre seu Todo dia você quer arranjar problema meu É no Morkut, MSN, manda e-mail pra dizer Que o cupado fui eu Tá aí! Vamos abaldir! Finalizando aqui a entrevista Obrigado! Novo Estima, amanhã não Segunda-feira estamos de volta, Sarará Segunda-feira estamos de volta Valeu gente, então Coisa boa Vamos com essa aqui finalizando Vamos tirar foto agora aqui Eu vou botar essa música que é Composição do Cassinho Mais uma entrevista Coisa boa, hein? Mais uma entrevista, né? Coisa linda Composição do Cassinho, Vento Uma das novas aí, ó Bora gente Te amo, te amo Te amo, te amo